eu andei, eu vou gravar aqui, eu andei pensando e se eu fosse você eu não deixava fazer isso entendeu? eu acho sacanagem, a pessoa tá em casa, entendeu? em plena pandemia não tem o que fazer sabe? e a pessoa fica nessa maldade aqui, entendeu? aí eu queria saber como é que pode uma coisa dessa, né? aí a pessoa fica em casa, certo? aí, olha aí, como é que pode isso? entendeu? pra poder fritar, pra poder comer, queria saber o que você acha, entendeu? em plena quarentena nessa pandemia toda, a pessoa fazer um negócio desse aqui, olha lá, como é que pode? entendeu? e ainda mais uma coisa dessa que você gosta, e eu tô aqui, entendeu? queria saber como é que pode uma coisa dessa de se indignar, entendeu? aí, olha aqui não é de se indignar? fala aí pra mim, fala